A filha de Paulinho, ex-integrante do grupo Roupa Nova fez uma linda homenagem um ano após a morte do músico. Ela publicou uma declaração ao pai nas redes sociais. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de notícias. Hoje você verá mais uma linda homenagem feita pela filha de Paulinho do grupo Roupa Nova. Antes, você já é inscrito em nosso canal? Se ainda não é, sugiro que se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos à notícia. Filha do cantor Paulinho, do grupo Roupa Nova, Twig publicou uma declaração em homenagem ao pai um ano após sua morte. O cantor Paulinho foi mais uma das vítimas de complicações da Covid-19 e a sua morte foi decretada em 14 de dezembro do ano passado, 2020. Twig compartilhou em seu Instagram uma foto ao lado do músico e pai e registrou felicidade, sorrisos, momentos especiais, paz, algumas das coisas que só são de verdade. Só são realmente prazerosas quando tem amor, e esse sentimento nunca faltou entre nós. Eu ainda sigo buscando o meu lugar neste mundo sem você. Um ano, 12 meses, 365 dias sem a sua presença. Nesta existência, nunca mais terei o mesmo brilho no olhar, sei que eu nunca mais serei a mesma pessoa, mas eu tenho a certeza que sempre terei o amor que você me deu, que é inabalável em mim. Finalizou ela dizendo, todos os dias, pra sempre, te amo meu pai. E na hora certa, nós estaremos juntos novamente, até. Neste ano, o grupo Roupa Nova anunciou que fará a gravação do novo DVD dos 40 anos e dedicaria ao colega Paulinho. Por nós, por vocês e pelo nosso querido Paulinho, disse a banda na ocasião. Essa foi mais uma linda homenagem dedicada ao músico Paulinho, que fez parte do grupo Roupa Nova e durante anos de sua vida nos trouxe muitas canções de amor e felicidade. Se você gostou da homenagem e deseja demonstrar seu carinho e solidariedade aos familiares, deixe nos comentários aqui embaixo qual ou quais canções que você mais gosta e que marcou um grande momento em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Te encontro no próximo vídeo.